Música Agora vamos na montanha russa Na montanha, carrinho bate-bate, vamos no carrinho bate-bate A gente vai ver o bate-bate Que isso? Que fofo Ramon, o que você achou? Música Vai, de novo, de novo Vai, foi na boca Então a gente está indo Um, dois, três Fala assim, vamos embora, galera Direito, rápido Vamos embora, galera Tchau, tchau 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 Tchau